Afaste-se. Perímetro norte seguro. Perímetro sul seguro. Tudo bem. Vamos fazer um salvamento limpo. Me desculpem. Estão pesados. Tempestade. Tempestade. Ela apagou. A tua mistura? A mistura tá boa hoje. Qual de vocês dois está engordando? Está difícil de segurar. É o noturno. Hambúrguer sete dias por semana faz isso. É o café da manhã dos mutantes. Vamos pegá-la e nos teleportar daqui. Peguei você. Ciclope. Jean Grey. Spike. Wolverine. Tempestade. Vampira. Lince Negra. Noturno. X-Men Evolution. Versão Brasileira. Van Bacher. Noturno. Para a vida da vampira. Peraí. Para a simulação. Scott. Não deve parar uma simulação a não ser que esteja ferido. Acredite. Isso dói. Por que a vampira entrou nisso? Ela não fez parte da preleção. Foi só o elemento surpresa. Faz parte da vida. Então espere isso em cada exercício. Bom, terminamos. É melhor irem para a escola. Vamos, Jim. Temos que ajudar o Rudete, que não passei ao campo. Muito bem. Chequem de novo o equipamento. Vejam se estão levando capacete, botas com travas, corda, bússola, gração, lanternas, velas e fósforos. E lembrem-se de que não há lojas de artigos esportivos nas cavernas Tapo. Ah, eu acho bom eu não ver nenhum joguinho eletrônico, hein? Então ele estragou o seu jogo colocando a vampira numa simulação. Qual é o problema? Eu errar não é o problema. Então qual é? Ele ter escolhido a vampira? É, eu acho. Como podemos fingir que ela é o inimigo da simulação de batalha se estamos tentando convencê-la a ser nossa amiga? Se não a virmos como amiga, ela nunca vai se unir a gente. Olha, era só uma simulação, Scott. Ninguém quer que você pare de tentar com a vampira. Semana de nutrição. Jim, aperta esse aí. Tá. Esse passeio vai ser ótimo. Diretora Dark Home. Ele nunca será seu amigo. E sabe disso. Quem? O Scott? Eu não tô amarradona nele. Sério? Diga-me, querida. Você esqueceu como o Sr. Summers e os amigos dele, Adam... Não, eu não esqueci. Hoje de manhã eu os ouvi discutindo os exercícios de simulação de batalha com você como o alvo. Por quê? Por que eles fariam isso? Acho que é hora de você lembrar quem são seus verdadeiros amigos. Revirta-se no passeio, querida. Acho que será bem esclarecedor. Jim, mal notícia. O que foi? Parece que a administração não te liberou para o passeio no campo. Tem a ver com as muitas faltas na sua ficha. Oh, espera aí. Foram todas abonadas. Se ligarem para o professor Xavier, ele... Eu queria ter tempo, Jim, mas eles já te substituíram. Eu juro que vou resolver isso quando voltar. Olha, eu sinto muito. Tá, eu entendo. Devirtam-se. Ah, que droga. Isso é injusto. Quem entrou no lugar dela? Uma aluna nova. Atenção, geólogo juvenis. Vamos entrar. Estamos atrasados. Magneto, por que você está aqui? Eu vim te fazer um elogio. E seus novos pupiros parecem estar florescendo sob a sua tutela. É, eles estão indo muito bem. Estou me referindo ao desenvolvimento dos poderes mutantes deles. Estou orgulhoso deles. Orgulhoso? Mesmo assim, não confia neles. Mas eu confio neles, com a minha vida. Mas não com a verdade. É, eu disse pra ele. É, eu achei demais. Eu estou adorando. Você viu também? Não dá. Que ótimo. Está começando a nevar. É, neve fresca. Isso não é um passeio de neve imóvel, gente. Se nevar muito, vamos sempre voltar. Ah, que piada. O que ele está falando? Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Está todo mundo bem? Mas e agora? Nós vamos voltar. Ah, vai. Tá bom, tá bom, gente. Quem quer sair pra empurrar? Senhor Dudetsky, por que não vamos nos neve imóveis até a caverna para esperar a tempestade passar? Tá aí. Adorei essa ideia. Acho que tem ideia. Vamos nessa. E aí, vamos ver quem chega na frente? O quê? Não, não. Corrida não. Ah, eu estou nessa. Vamos. O que é isso? Escogar. Escogar. Eu acho que eu posso esmaiar. Não, não, para com isso, sou maluco. Não, não, não. Ciclina, ciclina. Nossa, que garota esquisita. Ela nem ligou para o que ia acontecer com a gente, né? De onde veio isso? Não tem troféu para o segundo lugar. Como uma garota do sul, como você aprendeu a pilotar um neve-móvel? Gato, eu sou uma caixinha de surpresas. Por que não dizer a verdade a eles? Como dizer aos alunos que a diretora deles, a quem deviam respeitar, e a inimiga deles são a mesma pessoa? Olha, esses garotos estão acostumados a manter a calma e a guardar segredos. É, sei lá. Eles vão segurar, acredite. Você duvida muito deles? Problemas. Problemas. Uma nevasca nas montanhas. O clube de geologia foi fazer um passeio lá hoje de manhã. Gê, pensei que você ia com eles. É, eu também, mas a Dark Home me proibiu no último minuto para abrir vaga para a vampira dela. Vampira? É, tem razão. Isso é um problema. Muito bem, já que estamos presos, vamos aproveitar revisando. Rocha metamórfica. Pergunta. O que alterou seu estado original? Resposta. Calor, pressão ou mudança química? Foi uma coisa, agora é outra. Uma mutação. E aqui, identifiquem exemplos de outras formações rochosas igneas. Que tal esta aqui, professor? Exato. As rochas se formam de todo o material derretido. É uma deformação. Normalmente é resultante de tensão e não do clima nesta parte da caverna. E aqui temos indicações de outro tipo de rocha que já tiramos. Caramba! Vampira! Eu preciso saber, Scott. O que é que você quer de mim? Eu... eu não quero nada. Quer dizer, a não ser a sua amizade. E sabe o que eu quero? A verdade. Sou um alvo pra você e os ex-bobos? Nós... é... Eu sei tudo sobre a simulação de batalha em que eu era o inimigo. Não, não. Espera. Vampira, é complicado. Não somos quem você acha que somos. Nunca tentamos te machucar. Mentiram pra você. Queremos você com a gente. Ah, é? Foi mal. Eu não estou interessada. E aí, está tudo bem? O professor está procurando vocês. Pô, olha o seu amigo. Mas aposto que você nunca treinou briga com ele. Eu acho que você... Perdeu esta aposta, vampira. Oi, Scott. Está mais surpreso por ver a mim... Ou a mim? Diretora Duff. Você é a mística? Isso, o professor Xavier não contou a vocês. Muito legal da parte dele, não é? Você não faz ideia do que ele esconde de vocês. Mas eu vou contar. Vocês, X-Men, não passam de marionetes para Charles Xavier. E eu sou a lâmina que corta os cordões... Só para ver vocês caírem. Por que ele sentiu? Por que ele sentiu? O que fez isso? Queridinha, eu estou protegendo você das mentiras dele. Ele só quer machucar você como o Charles Xavier e os outros X-Men. E você quer o quê? O que você fez com o Paul? Vamos dizer que ele perdeu o ônibus graças a um pequeno mal-entendido sobre a hora da partida. Agora vamos nos juntar aos outros e dar a trágica notícia. Chega de segredos! Os seus poderes agora são meus! Suas lembranças são minhas! Absorvendo as lembranças e as habilidades físicas dele, mas que maravilha! Ela virá até nós de boa vontade através do incentivo certo. Você! É só que podia fugir de nós, não é? Não podemos perdê-la, principalmente para o Xavier. Mas tem gente que não vai ser ajudada. É. Tivemos sorte de pegá-la primeiro. Realmente. Mascote, me desculpa! Peguei você! Tá difícil conhecer os jogadores sem um cartão de identificação. Obrigado, Vampira. Não me agradece ainda. Olha! Segura em mim! Scott! 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 Escote! Aguenta firme! Vai dar tudo certo. Você vai... Ah, cara. A gente vai morrer. Que palavras animadoras. Aguenta firme. Vampira. Obrigada. Você salvou a minha vida. Eu te devia isso. A mística me confundiu muito. A mente dela é uma bagunça. Mas eu vi o bastante para saber que você não é meu inimigo. E eu que pensei que ela cuidava de mim. É. Talvez. Talvez. Talvez cuide. Só que às vezes é difícil entender os adultos. Parece que eles não confiam. Scott. Não desmaia. Anda. Acorda. Ah, estamos devagar demais. Mande mais raios de sol. Eu sou uma bruxa do tempo. Não limpa a neve. Eu estou fazendo o que posso. É a mística. Não tem-lhe. Scott. Espero que esteja me ouvindo. Estamos a caminho. Nós... Scott. Ele está ferido. Que ótimo. Como vamos achá-lo nessa nervosa? Os X-Men estão... estão ouvindo. O quê? Estão? Beleza. Não conseguem nos encontrar. Não é à toa. Vamos dar uma coisa para eles encontrarem. Abre os olhos, gatinho. Agora! Lá, Charles assuma o controle. O conselho de amiga, professora. Não mexa com a vampira. Desista, mística, ou vai te ver com o boteiro. Não mexa com o boteiro. Não mexa com o boteiro. A quem você é leal, garota? A nós ou a eles? Se eu disser a eles... Vocês vão me jogar para fora daqui? Não, não é o nosso estilo. Ou já ganhamos a sua confiança ou não? Bem-vindo, X-Men. Bem-vindo, X-Men. Aí, a gente não é bobo, não. Se ela quer fingir que está tudo bem, a gente também finge. A gente estava brincando com fogo e nem sabia. Papira? Aqui não é o meu lugar. É claro que é. Você agora faz parte da família. É, gatinha. Diz aí o que acha. Olha, eu acho... Não. Eu aprendi que a honestidade é muito importante com as pessoas com que a gente se importa. Pelo menos para mim. Tem razão. Vocês todos. Eu quero pedir desculpas por guardar esse segredo de vocês. Mas, por favor, entendam que há muitos desafios no futuro de vocês. Segredos, elementos de surpresa. Para alguns, vocês estão prontos. Para outros, não. No futuro, eu vou tentar saber melhor o que é o que. Obrigado, professor. Estamos todos no mesmo barco. É bom saber que todos temos o que aprender. É isso que nos torna os X-Men. Transcrição e Legendas Pedro Negri